Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Sejam muito bem-vindos ao canal, que bom estarmos juntos todos os dias, pessoal. Eu agradeço a Deus imensamente a cada um de vocês que me acompanham, a cada um de vocês que está aqui ligado no canal para não perder nenhuma informação. Nesse vídeo eu vou falar um assunto importante com vocês, presidente vai resolver, pagamento pode sair mais rápido, tá? E vou falar também com vocês sobre 14º salário, então por favor não saia do vídeo, fica comigo até o final para não perder nenhuma informação, tá bom? Eu vou me apresentar porque sempre há pessoas novas aqui no canal, eu me chamo Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever, tá? Todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos vocês, aposentados, pensionistas, servidores, pessoas com deficiência. Então aqui neste canal você vai ficar muito bem informado de tudo que está acontecendo no mundo do NSS, na nossa economia, enfim. Todos os assuntos que pode estar relacionado ao aposentado, ao pensionista, eu sempre estou trazendo aqui no canal, tá bom? E também pessoal, não se esqueçam do nosso combinado. Qual é? Entrou no vídeo, solta aquele joinha para fortalecer o canal e ajudar outras pessoas, combinado? Faço um convite também especial a vocês para conhecer o canal Informe e NSS. O canal Informe e NSS traz notícias diárias a todos os aposentados e pensionistas. Estou deixando aqui ó, na descrição do vídeo, o link para que vocês possam conhecer, tá? Clica aí no link, vá lá no canal, conheça, se inscreve, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, ok? Combinado? Então tá bom, vamos para o nosso conteúdo, né? Como eu disse, gente, o presidente disse que vai resolver e o pagamento pode sair mais rápido. Do que você está falando, Aniele? Que pagamento? Como pode sair mais rápido? Eu vou contar tudo para vocês aqui nesse vídeo, então fica comigo do começo ao fim para você não perder nada. Ficar sempre muito bem informados, tá? E vou falar também com vocês sobre o 14º salário, gente. Tá certo? Então não saia daí que eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês. Bom, gente, o presidente disse que vai resolver muitas pendências que estão no INSS, ou seja, mais de 2 milhões de benefícios à espera. Isso mesmo, gente, muita coisa parada no INSS. E o novo presidente do INSS disse que vai resolver sim, até julho de 2022, ele pretende que a fila do INSS esteja zerada. Será, pessoal, será que isso realmente vai acontecer? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Já coloca aqui nos comentários para que eu possa saber. Por quê? Porque, gente, muitas pessoas estão aguardando concessão de benefícios, seja de aposentadoria, de pensão, auxílio doença. Auxílio doença está extremamente atrasado, tá, gente? Muito atraso no INSS. Como eu disse, mais de 2 milhões de pessoas de benefícios à espera. Isso é muito, mas é muito alto, é uma fila gigantesca. Mas, o novo presidente do INSS, ele disse que vai sim colocar em ordem, pretende até julho, está tudo resolvido. Com isso, o pagamento para essas pessoas que estão no aguardo, que estão na fila, com certeza vai sair mais rápido. Mais rápido do que o esperado, porque com a demora que está, não é verdade? Muitas pessoas já estão até desacreditadas, achando que não vai receber, achando que não vai sair. Mas, calma, tá, pessoal? Quem aí de vocês tem benefício para receber, está na fila do INSS e até agora não saiu? Coloca aqui nos comentários para que eu possa saber, tá bom? Isso é muito importante. Eu preciso saber se tem muita gente, se não tem, como que está. Porque pelos números que são divulgados, é altíssimo a quantidade de pessoas aguardando. Então, se é o seu caso, vamos pensar positivo, vamos torcer para que realmente um novo presidente consiga colocar a casa em ordem e realmente esse pagamento saia antes do esperado, antes do previsto diante de todo esse atraso, não é verdade? Por que, gente? A situação não está fácil. Se a pessoa deu entrada na sua aposentadoria, é porque ela já tem o tempo suficiente, ela tem direito àquela aposentadoria. As coisas deveriam ser muito mais rápidas, não é verdade? Mas, infelizmente, isso não acontece na prática. Na prática, a gente observa falta de funcionários nas agências do INSS, muitas agências sendo fechadas. Então, com isso, claro que vai atrasar, claro, é óbvio que vai atrasar com falta de mão de obra, é óbvio que não vai ter tempo suficiente para colocar tudo em ordem. Mas, o novo presidente, ele garante que vai fazer esforço, vai conseguir colocar a casa em ordem nesses próximos sete meses, vamos colocar assim, né? Sete, oito meses agora seguinte, ele pretende zerar a fila do INSS. Você acredita nisso? Sim ou não? Eu estou torcendo. Estou torcendo, sinceramente, porque eu sei que tem milhares de pessoas numa situação muito difícil, numa situação bem triste mesmo. Por quê? Porque a situação está feia, não está fácil, não, gente. Então, vamos torcer. Vamos acreditar que vai dar tudo certo e o seu pagamento, se é o seu caso, o seu pagamento vai sair antes do esperado, se Deus quiser, tá bom? Agora, vamos falar sobre décimo quarto salário, pessoal. Décimo quarto salário, como que está a situação do nosso décimo quarto? Como eu trouxe para vocês no dia de ontem, o nosso projeto, ele está agora suspenso, vamos dizer assim, por três sessões para análise de um apensado que tem dentro do nosso projeto, tá? Isso acontece por quê? Porque a nossa presidente, lá desta comissão, da CCJ, deu essa situação. Na minha concepção, acaba sendo uma desculpa para não indicar um relator logo, para não pautar o nosso projeto, mas não vamos desistir. Vamos continuar firmes e fortes, tá? Lutando pelo nosso décimo quarto salário. Para isso, pessoal, a nossa pressão popular não pode parar, não pode afrouxar. Pelo contrário, tem que aumentar. A nossa pressão popular precisa aumentar cada dia mais, tá? Para que realmente a deputada Bia Kicis possa pautar o nosso projeto, indicar um relator com urgência. Até o presente momento, hoje faz oito dias que o nosso projeto já está na CCJ e até o presente momento ela não indicou nenhum relator. Então, gente, vamos continuar, vamos fazer a nossa parte. Você já fez a cobrança no dia de hoje? Qual é essa cobrança, Aniele? Cobrar a deputada Bia Kicis através das redes sociais dela, através de e-mail, através de ligação, ligando para o gabinete dela, tá? Para isso, nós precisamos fazer isso todos os dias. Todos os dias, diversas vezes ao dia. A pressão popular tem que, ó, aumentar a cada dia, tá certo? Então, eu conto com a ajuda de vocês nesse sentido, para que nós possamos ter o mais rápido possível um relator para o nosso projeto e ele possa ser pautado e votado o quanto antes, tá bom? Então, bora trabalhar, hein, pessoal? Não vamos desanimar, não. Vamos continuar firmes, que eu tenho fé, eu tenho esperança que tudo vai dar certo, tá bom? Eu conto com cada um de vocês no compartilhamento. Vamos levar a informação ao maior número de pessoas possível, tá certo, pessoal? Então, tá bom. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!